Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estamos aqui para mais um vídeo de experiências e receitas bizarras. Então galera, como vocês já sabem, estamos fazendo uma série aqui no canal fazendo picolés diferentes. Então, hoje vai ser um picolé super legal e super delicioso. Estou falando do picolé de babalú de tutti-frutti. E aí galera, como vai ficar esse babalú de tutti-frutti? E ainda vai ter uma calda de morango de sorvete por cima aí dentro do picolé, vai ficar uma delícia. Então, se vocês estão curiosos para saber como que vai ficar esse picolé de babalú, deixa logo o likezão aí, beleza? Eu vou contar até 3 e vocês têm a missão de deixar o like, bora lá. 1, 2, 3, eu tenho certeza que você deixou o like. E outra, não se esqueça de me seguir no Instagram, porque lá eu posto fotos, converso com os inscritos, muitas coisas legais. É o primeiro link da descrição, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a fazer os nossos picolés de babalú. Primeiramente, estamos aqui com a forma do picolé e aqui os babalú. Vamos aqui abrir nossa caixa de babalú de tutti-frutti e vamos começar desembalando e enchendo a nossa forma de picolé. Beleza? Vamos lá. Muita calma nessa hora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá aqui. Colocando. Muita calma. Tem que ficar assim. Ficar tipo... Depois a gente vai cobrir com calda de morango para ver como que vai ficar o nosso picolé de babalú. Vai ficar bonito, galera? Será? Será? Vamos lá. Até encher aqui a nossa forminha, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Mais uma aqui. Opa! Tá bom assim? Aí depois eu só cobro com cobertura, né? Então não precisa nem esmagar ele, né? Certo. Aqui, acho que já deu. Já deu aqui. Certo. Agora nós iremos colocar a nossa cobertura de morango aqui para completar o nosso picolé. Vamos lá. Tem que descer até lá embaixo. Vamos lá. Tá descendo. O negócio é que eu não sei nem se vai dar toda a cobertura, né? Mas a gente faz um tipo de um jeito, outro tipo de outro. A gente faz diferente. Bora lá. Acho que aqui já deu. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. A gente faz dois de cada. Pronto. Esse daqui tem cobertura de morango e babalú. O outro eu vou fazer só de babalú, só que vai ficar diferente. Então vamos ver. Primeiramente vamos colocar aqui. Dá licença. Tem que mexer aqui para colocar o nosso palitinho. Pronto. Olha como é que ficou, galera. Aqui o nosso picolé de babalú. Agora, esse segundo aqui, nós vamos colocar só o babalú. Vai ser tipo só o babalú para ver como é que fica só o babalú, entendeu? Só que a gente vai ter que dar uma apertadinha porque ele tem que ficar bem certinho lá, tá? Vamos lá. Vamos lá. Galera, se vocês estão assistindo essa parte e não está pulando nenhuma etapa do vídeo, comenta assim. Eu gosto de babalú. Aí se você está comentando só os fortes, vão ver essa parte e vão comentar isso aqui, tá? Vamos lá. Eu gosto de babalú. Vamos lá. Aqui abrindo. Muita calma nessa hora. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Acho que a gente vai precisar apertar mais um pouquinho para ficar mais... Tipo aí, ó. Aqui, aqui temos só o babalú, né? Então vamos dar uma pressionada aqui. Uma pressionada. Uma pressionadinha aqui. Opa! Caiu ali, ó. Vamos lá. Dar mais uma... Colocar mais babalú aqui. Precisamos colocar mais babalú. Até que fique no topo. Isso daqui a gente precisa de menos... Menos caldinha de morango. Porque eu, tipo... Eu nem pensei que precisaria de caldo de morango. Foi de coisa de última hora, entendeu? Então vai. Isso daqui vai ficar diferente, galera. Vamos ficar fazendo um diferente... Um babalú, um picolé de babalú diferente. São dois tipos. Com calda de morango e sem calda de morango. Esse daqui, que não tem calda de morango, precisa de mais... De mais babalús. Então temos que colocar até o topo. Vamos lá. Dar uma pressionada aqui. Pressionada aqui. Ok. Vamos lá. Mais uma. Até aqui. Vamos ver. Como que vai ficar. Quando tiver... Eu vou fazer só mais esses dois, aí eu volto quando tiver todos prontos, tá? Porque senão vai demorar demais também. Vamos lá, vamos lá. Mais um, mais um. Só mais um, galera. Já tá bom. Deixa eu ver, deixa eu ver. Só mais esse aqui. Acho que ainda cabe mais dois aqui. Opa! A calda tá... Vamos lá, vamos lá. Aqui. Só mais um mesmo. Pra finalizar aqui. Certo. Eu deixei essa caldinha própria do negócio. Agora vamos colocar esse aqui. Deixa eu segurar com essa parte. Essa parte aqui. Isso. Certo. Galera, já fizemos dois. Agora eu vou fazer tudo. E quando tiver totalmente pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Beleza? Já volto. Então, galera. Nossos quatro picolés de babalú estão prontos. E agora nós vamos colocar no congelador e vamos esperar mais ou menos doze horas pra que fique pronto. Beleza? Eu espero vocês daqui a doze horas quando tudo estiver pronto e mostro pra vocês como que ficou. Beleza? Já volto. Até logo. Então, galera. Depois de doze horas, os nossos picolés de babalú estão aqui. Olha como é que ficou, galera. Aqui, ó. Vamos ver. Vamos colocar um pouquinho na água aqui. Vamos colocar um tempinho na água pra poder tirar e a gente vai ver como que vai ficar o nosso picolé de babalú, galera. Eu espero que fique muito bom. Vamos ver. deixar mais um pouquinho aqui. Será que vai sair certinho, galera? Eu tô com medo. Será que vai sair? Espero que saia certinho. Vamos ver. Acho que já... Vamos lá. Primeiro. Vamos ver. Primeiro esse daqui. Vamos lá. Esse verde aqui. Vamos lá. Feche um coisão. Ficou mole. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó. Deixa assim. Galera, olha como que saiu o nosso picolé de babalú. É porque a calda de morango não derreteu, galera. Olha isso como é que ficou. E, tipo, eu não sabia que, tipo, não derretia. Então, ó. Ficou toda... Deu ruim. Mas, pelo menos, sobrou um. Que eu acho que... Espero que esse daqui fique bom que a gente fez um dele, né? Deve ter ficado... Ixi, esse daqui... Pra sair agora vai ser complicado. Pra... Vai ser complicado. Vamos ver aqui. Vamos ver. Se vai sair certinho. Esse aqui vai ser complicado pra sair. Vamos lá. Muita calma. Galera, depois de muito tempo a gente conseguiu tirar o nosso picolé de babalú. Aqui está. O único que deu certo foi esse que não tinha a calda de morango. Lembra que a gente fez? Vou provar agora. Hum! Galera, tá muito bom. Se a gente colocasse... Aqui nem cai a calda de morango, ó. Hum! 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 Vamos ver. Hum! Vai! Hum! Não consigo falar! Agora, galera, eu vou provar o nosso pirlito que deu errado. Olha como ficou. A única parte que sobrou. Eu vou provar. Hum! Muito gelado. Tá bom. Mas isso aqui tá melhor. Nossa, 10. Galera, pelo menos um picolé saiu certo, né? A gente conseguiu fazer o picolé de babalú. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Não esqueça de me seguir no Instagram. Se inscrever no canal também. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.